Caso você fique, não me diga adeus, deixe pra mim Tenha dó de mim, não olhe pra trás Eu não quero ver, quando seu olhar me fitar Estranha-se, se a solidão vier me procurar Digo que não estou, vou não desistir Quanto tempo mais, tenho o que esperar Pra que você possa vir, me perdoar Sem você eu nada sei, esqueço de lembrar Como é que se faz pra adormecer Vou morrer só de pensar, de você pensar que é o fim Agora diz que vai cuidar de mim Se você voltar, eu ressuscitarei Sair e doer, pra me redimir O que é que eu vou fazer, se depender de você Pra viver, crescer Vem ele Se você voltar, eu ressuscitarei E sair e doer, pra me redimir E sair e doer, pra me redimir